O outro lado Yuri, isso Bora, volta no trote, volta no trote Mikael, volta no trote Pontinha do pé, hein? Ó, o que não pode, nessa idade aí, você não pode dar braço mesmo, ó Ajeita aí aquele bombolê ali Ajeita aí, ó, bombolê Eita Tá aí na frente Ajeita aí, bota na frente Ajeita aí, bota na frente Ajeita aí